Vamos ali fazer essa lindeza aqui, ó. Vou passar aí pra vocês, quem quiser fazer junto comigo, olha só. Olha que trabalhinho mais lindo que fica, olha, as pétalazinhas ficam levantadinhas assim mesmo, olha. É pra ficar levantadinha. Então, vamos ali. Assista até o final que vocês vão entender, todinho, o barrado, tá bom? Bem simples de fazer e fica lindo. Pode se fazer em qualquer linha, em qualquer paninho, em qualquer trabalhinho que vocês fizerem, vai ficar lindo, olha só. Então, vamos ali fazer essa belezinha. Ah, se gostou, não esqueça de curtir, tá bom? E pode compartilhar pra outras pessoas também fazerem. Deus abençoe. Vou fazer um barradinho aqui, ó, nesse tecidinho meu aqui, ó. E vou deixar aqui, pra quem quiser fazer, tá bom? Se vocês interessam, faça, se não, segue o caminho de vocês, ok? Então, pra fazer aqui esse barradinho aqui, ó, eu já fiz os meus caseados. Esses meus caseados simples aqui, ó, eu fiz com três correntinhas. Vou tentar deixar os caseados aí abaixo na descrição pra vocês verem o que vocês se adaptam. Melhor em fazer, ó, pode fazer o retinho assim mesmo, sem problema, tá bom? Então, aqui, ó, eu fiz assim, ó, múltiplo de quatro, mais um. Eu fui fazendo quatro caseados, quatro, quatro. Eu gosto de fazer minhas marcação, então, eu já vou fazendo direitinho até chegar lá no final. Lá no final, sempre dou uma apertadinha no tecido aqui, ó, e faço mais um caseadinho. Então, eu fui trabalhando de quatro em quatro, e depois fiz mais um. Então, pra começar aqui, ó, eu já dou um nozinho aqui, ó, na minha linha aqui, ó, e passo na minha agulha. Ah, as linhas que eu tô usando ultimamente é essas daqui. Elas são esse nome aqui, e a agulha é um e meio, tá bom? Então, sempre tô fazendo essas amostrinhas aqui. Então, faço as amostrinhas pra mim, e deixo aqui, pra quem quiser também. Olha só. Vou amarrar aqui no meu primeiro caseado aqui, ó. Dá o pontinho baixo aqui. Aí, aqui, ó, eu vou fazer cinco pontos altos, contando com as correntinhas, tá bom? Ó, essa já é a base da nossa folha. Ó, três correntinhas, aí eu vou colocar quatro pontos altos aqui dentro. Já contando com as correntinhas, tá? Os quatro pontos altos. Bem simples os pontos altos aqui. Ó, quatro pontos altos, e um ponto alto na base aqui. Eu vou fazer, o meu fica muito rasteiro, então, eu vou tirar o meu ponto alto em três vezes, tá bom? Porque, olha, ele fica muito rasteirinho aqui, eu não gosto. Então, se vocês veem eu tirando com uma laçada só três vezes, é porque eu faço desse jeito, tá bom? Fiz esses cinco pontos altos aqui, ó. Agora, eu vou fazer aqui, ó, seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, e seis correntinhas. Fiz minhas seis correntinhas, olha só, eu vou soltar aqui da agulha, opa! É meio... Solto da agulha lá, eu venho aqui, ó, na correntinha, na primeira aqui, ó. No primeiro aqui, eu vou lá, puxo o meu fio pra ficar essa argolinha aqui. Pra ficar a argolinha aonde a gente vamos trabalhar. Deixa eu tentar puxar um pouco mais perto. Olha só, aonde a gente vamos trabalhar a nossa folhinha, né? Então, aqui eu vou subir, ó. Aqui mesmo eu já vou subir. Uma, duas, três correntinhas. E vou fazer mais, mais dois pontos altos aqui, ó, junto com essa correntinha, sem tirar todo da agulha. Depois eu tiro tudo de uma vez. Olha, eu já fiz essa daqui, ó, vou dar a minha laçada e vou fazer de novo. Vou fazer o meu ponto alto, vou tirar três vezes, tá bom? Olha só, fiz mais um, não terminei da minha agulha. Dou a laçada, vou fazer mais um ponto alto, ó. Se vocês façam ponto alto normal, faça normal aí, tá bom? É eu que sou diferente, eu acho que eu sou um pouco diferente aqui. Então, olha aí, tô com meus três fiozinhos na minha agulha. Agora, eu pego e tiro de uma vez. Tirei de uma vez, agora eu vou fazer um ponto alto duplo, ó. Vou dar uma laçada e duas laçadas. E vou vir no mesmo lugar, agora eu tiro ele sozinho. Tiro uma vez, duas vezes e três vezes. A primeira folhinha aqui. Eu vou fazer um picôzinho aqui na minha folhinha. Então, vou fazer uma, duas, três correntinhas. Fiz três correntinhas, ó, eu volto aqui dentro e passo, assim, a minha linha de uma vez, assim. Fazendo ponto baixíssimo, pra ficar o picôzinho aqui. Ficou o picôzinho? Eu vou descer nessa, nesse ponto alto duplo aqui. Eu vou descer fazendo quatro pontos baixos, ó. Um dentro dele, ó. Um, dois, três e quatro pontinhos baixos. Fiz quatro pontinhos baixos, já venho aqui, ó. Nessa base aqui e faço ponto baixo aqui de novo. Aí, é só ir arrumando, assim, a nossa folhinha vai ficando assim. Aqui, ó, eu vou deixar aqui, ó, duas correntinhas, porque é aonde eu vou trabalhar depois a florzinha aqui, tá? Ó, vou deixar duas correntinhas e no mesmo lugar eu faço o ponto baixo. Certo? Só pra ficar a basezinha ali. Agora, aqui, ó, do outro lado, vou fazer a folhinha de novo. Vou fazer aqui, ó, um, dois, três correntinhas, dou a minha laçada e vou fazer mais dois pontinhos altos aqui, ó, sem tirar total da minha agulha. Ó, fiz um ponto alto, deixei na minha agulha. Vou lá dar outra laçada, vou fazer outro ponto alto aqui, ó, e não tiro da minha agulha. Agora, eu tiro os três da minha agulha, de uma vez. Tirei os três de uma vez, agora eu vou dar duas laçadas pra fazer o ponto alto duplo. Aí, eu tiro uma vez, duas vezes e três vezes. Aí, aqui também eu vou fazer, ó, um, duas, três correntinhas pra fazer o picôzinho, ó. Volto aqui, ó, e passo a minha linha. Às vezes, eu ponho o dedo na frente, né, eu passo aqui de uma vez, assim, pra ficar o picôzinho. Fiz o picôzinho, aí, eu vou descer no ponto alto duplo ali, ó, fazendo quatro pontinhos baixos. Vou descer fazendo um, dois, três e quatro pontinhos baixos. Fiz meus quatro pontinhos baixos, ó, vou chegar aqui, ó, nessa base. Chego aqui nessa base, faço o meu ponto baixo aqui. Então, eu fiquei com as minhas folhinhas aqui, ó. Minhas duas folhinhas aqui, que eu vou trabalhar a florzinha aqui no meio. Agora, aqui pra frente, ó, eu vou deixar, ó, esse primeiro aqui pertence a nossa, uma casinha vazia aqui, pertence a nossa folhinha aqui ainda, tá bom? Aí, eu vou deixar uma casinha de espaçação aqui, e vou fazer mais uma casinha aqui. Então, vai ser três, eu falo casinhas abertas, né, vocês falam do jeito que vocês quiserem aí. Ó, vou fazer com três correntinhas. Uma, duas e três correntinhas. Dou a minha laçada, eu venho na base aqui, ó, e faço o ponto alto. Um, duas, três, dou a laçada. Como, olha, pra vocês verem, como o meu ponto é muito pequeno, baixinho, então, eu tô tirando três vezes, ó, com uma laçada só. Aí, eu tiro uma vez, duas vezes e três vezes. Um, duas, três correntinhas, ó, dou a minha laçada e venho aqui na frente, ó. Tiro uma vez, duas vezes, três vezes. Então, esse espacinho aqui, ó, pertence a essa folhinha, tá bom? Essa folhinha aqui vai ficar aqui, ó, abandonada aqui. Essa daqui, ó, pertence a esse daqui. Aí, a gente deixa esse espaço aqui, ó, de... Ai, entre uma florzinha e outra. Deixa esse espacinho aqui. Então, eu fiz três aqui, ó. Esse daqui já pertence à nossa folhinha desse lado aqui. Então, aqui, ó, já na frente, já vou fazer de novo. Ó, vou repetir. Depois da folhinha, três espacinho, aí depois já faz de novo. Faço o nosso cinco ponto alto aqui, ó. Três. Quatro. Um, dois, três, quatro, cinco e seis correntinhas. Solto dali, ó, venho aqui, ó, no primeiro ponto alto aqui, introduzo a agulha e puxo. Puxei, agora aqui eu já vou começar a fazer a folhinha. Um, duas, três correntinhas, dou a minha laçada e começo a fazer meu ponto alto e não tiro todo da agulha. Fiz um, dou a laçada e vou fazer mais um. Ó, fiquei com todo na agulha, agora eu vou lá, pego minha linha e passo de uma vez. Passei de uma vez, agora eu dou duas laçadas e vou fazer um ponto alto duplo. Tirando uma vez, duas vezes e três vezes. Vou fazer três correntinhas pra ser o picô. Ó, volto aqui mesmo, ó. Dou uma viradinha e passo de uma vez pra ficar o picôzinho. Ficou o picôzinho? Vou descer com quatro pontinhos baixos aqui dentro, ó, desse ponto alto duplo. Dois, três e quatro. Fiz quatro pontos altos, desço aqui na minha argola, ó, e faço pontinho baixo. Duas correntinhas, ponto baixo no mesmo lugar. Só pra gente depois trabalhar a nossa florzinha. Assim, é bem simples de se fazer essa basezinha aqui. Um, duas, três, olha, eu tô virando, sempre virando assim, ó. Tomara que vocês tenham entendido, tá? Esteixem entendendo. Três correntinhas do a laçada. Vou fazer metade do ponto alto, mais uma laçada, mais a metade do ponto alto. Deixei tudo na agulha, agora eu vou lá, tiro de uma vez. Dou duas laçadas na minha agulha, e vou fazer o ponto alto duplo. Tirando uma vez, duas vezes, três vezes. Um, dois, três correntinhas pra ser o picôzinho aqui, ó. Desço com quatro pontos baixos nesse ponto alto duplo. Três e quatro. Chegando aqui embaixo, coloco mais um ponto baixo aqui, ó. Pronto, a minha folhinha já ficou pronta aqui. Aqui eu sigo pra frente. Depois da folhinha, são três casinhas vazias, ó. Com três correntinhas, e vai ali na base, ó. E faça seu ponto alto. Um, deixei uma casinha vazia. Três correntinhas, ó. Vou deixar outra casinha vazia. Três correntinhas, e vou deixar a outra casinha vazia aqui. Essa outra casinha vazia. Opa, saiu um pouquinho fora aqui. Essa outra casinha vazia, aí a gente já começa a trabalhar aqui, ó. O nosso cinco ponto alto pra fazer a folhinha de novo. Tô fazendo assim rápido, mas como eu tô falando, né? Eu falo pra danar. Tem gente que vem aqui e reclama que eu falo demais. Mas não tô nem ligando, não. Cada um, né? Não gostou do que eu falo demais? Ou abaixa aí o volume. Ou se não gostou, pode sair também, sem problema nenhum. Tem importância nenhum, não. Então, se não gostou do trabalho, né? Vai ficar fazendo o que aqui, né? Então, olha, assim eu vou fazendo. Não tô brava, não, tá bom? Só tô, às vezes, no meio do vídeo, ou às vezes eu lembro de alguma coisa. Daí, a gente tem que desabafar. Não tem como não desabafar, né? Mas não tô brava, não. Cada um segue sua vida aí, tudo bem. Olha aí. As folhinhas vão ficando desse jeitinho aqui, tá bom? Então, eu vou fazer isso até chegar lá no final. Já deu pra vocês entenderem, né? Então, vou fazer até chegar lá no final. Depois eu volto já pra nós fazer as nossas florzinhas, tá bom? Deus abençoe, por enquanto. Pronto, eu cheguei até aqui no meu final. Como esse daqui é uma amostra no pano de vocês, vocês façam direitinho aí, ó. Aqui no meu paninho aqui, ó, faltou uma casinha pra eu fazer. Daria pra fazer mais um aqui. Mas eu vou deixar parado nesse daqui, ó. E deixar parado aqui, ó. Então, quase deu mais um aqui, ó, bloco. Ou eu diminuiria dois aqui, ou aumentaria mais um pra fazer mais um, mais umas folhinhas. Mas aqui no meu eu vou deixar desse jeito, tá bom? Pra tudo a gente dar um jeitinho. Esse daqui não vou vender não, tá? Então, eu vou deixar aqui, eu vou cortar o meu fio aqui. Esse daqui é uma amostra que eu tô fazendo, tá? Pra deixar pra vocês verem. E a amostra eu tô fazendo ele no inteiro. Então, vou cortar aqui o meu fio, vou deixar aqui pra depois fazer acabamento. Agora, eu já vou fazer com vocês as florzinhas, tá bom? Então, as minhas florzinhas vai ser da mesma marca de linha, tá bom? É a mesma marca de linha. Aí, só que eu vou fazer agora no branco aqui, ó. Então, eu amarrei a minha linha aqui, ó. Deixa eu tirar a minha linha daqui, senão eu vou ficar me estrovando. Eu amarrei a minha linha aqui, ó, de novo na minha agulha. Eu faço um nozinho ali, ó, e amarrei na minha agulha. Amarrei na minha agulha, ó. Eu vou vir, eu já vou vir aqui dentro, olha. Lembra que a gente deixou duas correntinhas aqui. Então, eu já vou introduzir o meu fio aqui, ó. E já passar ele de uma vez aqui, um ponto baixíssimo aqui. Deixa eu ver se eu consigo esconder esse fiozinho aqui. Se não, depois a gente esconde. Então, agora aqui, ó, eu vou levantar aqui, ó, três correntinhas, ó. Um, duas e três correntinhas. Vou dar a minha laçada, olha, eu vou fazer aqui, ó. Vou fazer mais dois pontinhos altos aqui, ó. Lembrando que o meu pontinho alto eu tô tirando três vezes, porque ele é muito pequeno, tá bom? Então, ó, um ponto alto depois das correntinhas. Dou a laçada, mais um pontinho alto aqui, ó. Pronto. Contando com as correntinhas, deixa eu puxar meu fio que tá enroscado. Olha só, deixa eu puxar um pouquinho mais perto. Contando com as correntinhas, eu já fiquei com três pontinhos ali. Ó, o fiozinho nosso tá ali atrás, depois é só esconder, tá? Eu já fiquei com três pontinhos altos, contando com as correntinhas, tá? Eu sempre conto as correntinhas. Agora, eu vou fazer aqui, ó, um, duas, três correntinhas. No mesmo lugarzinho aqui do espaço, eu vou fazer, olha, eu vou puxar assim e vou fazer um ponto baixíssimo aqui. Pra ele ficar assim mesmo, ó, ficou assim. Agora, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer dez correntinhas, olha. Bem interessante essa florzinha. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez correntinhas, olha. Fiz dez correntinhas, ó, solto meu fio lá, venho aqui, olha. No mesmo lugar onde nós começamos a fazer esse bloquinho aqui, ó, venho aqui e puxo meu fiozinho lá. Opa, deixa eu deitar ele aqui, ó, pra vocês verem. Puxo meu fiozinho aqui. Puxo, puxei meu fiozinho aqui, ó, a gente vamos trabalhar na argolinha ali de trás, tá bom? Deita um pouquinho esse, essa pétalazinha aqui, ó, e vamos ali atrás, ó. Vamos fazer um, duas, três correntinhas. Dou a minha laçada e vou fazer aqui, ó. Um ponto alto, ó, eu tiro três vezes, tá? Um ponto alto, ó, dou a laçada, vou fazer mais um pontinho alto. Fiquei com três, contando com as correntinhas, fiquei com três. Agora, eu faço um, duas e três correntinhas. E venho aqui, ó, no mesmo espacinho e faço ponto baixíssimo aqui. Então, aqui, ó, nós vamos trabalhar desse jeito aqui, ó, por cinco vezes. Cinco pétalazinha aqui dentro desse espacinho, ó, eu já trabalhei um aqui. Um, duas, três, depois ele vai se ajeitando, tá? Aqui parece que é grande, mas depois vai se ajeitando. Três correntinhas. Um ponto alto. Dois pontos altos. Três correntinhas. Ponto baixíssimo. Eu sempre falo ponto deslizado, né? Mas tem sempre um engraçadinho aí pra tá corrigindo eu, né? Aí, eu fico daqui do outro lado, dando risada. Falou, senhor! Um, duas, três correntinhas. Dou a minha laçada. E vou fazer aqui, ó, meus dois pontinhos altos. Uma, duas, três correntinhas no mesmo espacinho. Faço pontinho baixíssimo. Quando eu lembro, né, não me atrapalha, eu falo que é ponto baixíssimo. Ó, já estamos com três pétalazinhas aqui. Vamos lá, seguir o caminho. Três correntinhas. Mais um ponto alto. E mais um ponto alto. Três correntinhas. Ponto baixíssimo aqui. Ficamos já com uma, duas, três, quatro. Nós temos que ficar com cinco. Dá uma puxadinha aí que caiba mais um, tá bom? Três correntinhas. Um, três correntinhas. Mais um ponto alto. E mais um ponto alto. Uma, duas e três correntinhas. Vamos no mesmo lugarzinho e fazemos o ponto baixíssimo, certo? Assim, nós já terminamos de fazer. Já nós vamos se ajeitar aqui que vocês vão ver. Que interessante que fica. Ela fica bem bonitinha, tá bom? Deixa eu seguir aqui pra frente. Terminamos a nossa florzinha, tá? Peraí que nós já mexemos nela aqui pra vocês verem. Terminei a minha florzinha aqui. Olha, eu vou fazer cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro e cinco correntinhas. Fazemos cinco correntinhas, nós vamos por trás da nossa folhinha aqui, ó. Vamos por trás da nossa folhinha e vamos vir, ó, aqui, ó. Deixamos um bloquinho nesse bloquinho do meio aqui, ó. Vamos fazer o ponto baixo aqui. E aqui mesmo a gente vai fazer com coisa que... Vamos fazer um... Ah, um botãozinho de flor. Então, vai ser assim, ó. Um, pera lá. Dois, três, quatro, cinco. Cinco ou seis correntinhas. Aí, no mesmo lugarzinho, a gente faz, sim, um ponto baixo. Só pra fazer de conta que vai ficar aqui, ó. Um botãozinho, tá bom? Um botãozinho aqui, ó. Deixa eu já ir ajeitando aqui pra vocês verem. Aí, assim, a nossa florzinha, nós vamos fazer isso até chegar no final, tá bom? Vamos fazer a nossa florzinha assim, ó. Essa pétalazinha é pra ela ficar aqui pra cima, ó. Certo? Não é pra ela ficar aqui pra baixo, não. Se vocês quiserem que ela fique pra baixo, tudo bem. Mas ela é... A minha é interessante que ela é pra ficar assim, ó. Pra ciminha, sim. A florzinha é pra ficar desse jeito aqui, ó. Olha que lindinho que fica. É pra ficar pra cima aqui, ó. Ele fica durinho aqui, ó. E é pra ficar assim pra cima, ó. É tipo uma margaridinha, mas essa parte da margaridinha aqui fica ali pra cima, ó. Fica assim. Bem interessante, ó. Vou fazer mais uma florzinha aqui com vocês. Aí, depois vocês seguem o caminho de vocês aí. Tô tentando fazer bem de pertinho aqui. Não sei se é bom ou tá atrapalhando. Então, nós fizemos aqui com coisa que é um botãozinho aqui. Vamos fazer de novo. Cinco correntinhas agora pra frente, ó. Uma, duas, três, quatro e cinco. Agora, deixa eu. Coloquei um pouquinho mais longe pra... Acho que pra não atrapalhar. Cinco correntinhas, olha. Nós já vamos lá naquelas duas correntinhas do meio da nossa folhinha, ó. E vamos fazer aqui um ponto baixíssimo ali dentro. Fizemos um ponto baixíssimo, a nossa folhinha é pra ficar aqui por cima mesmo, olha. Pra ficar aqui por cima. Fizendo o nosso ponto baixíssimo, já vamos subir. Uma, duas, três correntinhas. E vamos fazer os nossos pontinhos aqui, ó. Opa! Mais dois pontinhos altos aqui dentro. Um... E dois pontinhos altos. Fizemos dois pontinhos altos. As três correntinhas, uma, duas, três correntinhas. Ponto baixíssimo no mesmo espacinho ali que nós deixamos. Fizemos já essa pétalazinha aqui. Agora, vamos fazer as dez correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Fizemos nossas dez correntinhas, soltamos ali, ó. Vamos vir aqui aonde nós fizemos aqui, ó. E trazemos o nosso ponto aqui puxado aqui, ó. E aqui mesmo, olha, a gente deita um pouquinho a nossa pétalazinha aqui e começamos, ó. Um, dois, três correntinhas. E vamos aqui na argolinha trabalhar os nossos cinco pontos... Nossas cinco pétalazinhas, né? Um... Ponto alto, dois pontos altos. Vamos dar as puxadinhas assim. Um, duas, três correntinhas. No mesmo espacinho ali, o ponto baixíssimo. Vai sempre dando as suas puxadinhas aqui, ó. Pra ele ir ajeitando aqui. De novo. Um, duas, três correntinhas. Vamos fazer. Pra quem tem ponto pequeno, assim, tirando três vezes é bem interessante, tá bom? Quem tem ponto pequeno. Agora, quem não quer, pode fazer seu ponto alto normal aí, tá bom? Nada impede de cada um fazer o seu crochê. A gente só deixa aqui, ó. Só o modelinho de fazer. Aí, a pessoa trabalha como ela queira, tá bom? Cada um tem o seu pontinho. Cada um faz do seu jeitinho. Pode modificar quando quer. Ninguém é obrigado a fazer igualzinho a outra pessoa, tá bom? Então, se não gostou de um jeito, faça de outro jeito. Ó, estamos com três pétalazinhas aqui. Nós vamos inteirar cinco pétalazinhas. Dois. Três. Um, duas, três correntinhas. No mesmo espacinho aqui, ó. Fazemos um ponto baixo. Vai se ajeitando a florzinha que ela vai dando espaço. Um, dois, três. Vamos fazer nossos pontos altos aqui. Um. Dois. Um, duas, três. No mesmo espacinho aqui. Dar uma puxadinha aí nos fiozinhos de vocês aí, ó. Na ajeitadinha aí, que dá super certo, tá bom? Dá uma puxadinha aí. Porque eu tô fazendo aqui com a linha um pouquinho mais grossa. Assim, eu fiz. Ó, já nós vamos se ajeitando aqui. Pera lá um pouquinho. Já fiz, ó, minhas um, dois, três, quatro, cinco aqui. Eu já vou fazer minhas cinco correntinhas ali, ó. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Eu já vou pular esse espacinho aqui no próximo aqui, ó. Vamos fazer o nosso ponto baixo. Opa. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas no mesmo lugarzinho. Vamos fazer aqui um ponto baixo pra ser o nosso botãozinho que vai ficando aqui atrás. E aí, vamos, ó. Um, dois, três, quatro e cinco. Vou deixar parada aqui, ó. Já vamos ali na frente, que é onde vamos começar a fazer a nossa pétalazinha de nu. Vou deixar ela parada aqui pra eu mostrar agora pra vocês aqui, ó. As florzinhas. Só ir ajeitando aqui depois. Lembrando que eu tô sempre falando, não sou especialista em fazer esses barradinhos pequenos, não. Mas, eu vou aqui me ajeitando aqui, tentando me ajeitar num jeito. Fazer um jeitinho aqui, ó. Que alguém entenda, ó. Vamos se ajeitando nossa florzinha aqui. O botãozinho ali no meio. Olha só. Olha que coisinha mais linda que fica. Eu fiz no amarelo, já vou mostrar pra vocês no amarelo. Olha só, que lindeza que fica, ó. Ó, os nossos, ó. Fica ali por trás, ó. Fica por trás das nossas florzinhas, ó. E as folhinhas ficam aqui pela frente, olha só. Olha que lindeza que fica, ó. E o botão, essa pétalazinha, olha, fica levantadinha assim mesmo. É pra ficar levantadinha assim mesmo, olha. Fica um charme. Então, espero poder ter ajudado vocês com essa amostrinha aqui. E vocês viram que é super fácil de fazer, agora vocês seguem o caminho. Às vezes, a gente vai começar a fazer, representa que é muito difícil de fazer, né? Mas, você viu só que é super fácil de fazer. Olha só. Aqui, eu fiz essa amostrinha, outra amostrinha aqui, ó. No amarelo. Olha que coisa mais linda que ficou, ó. Esse tecidinho aqui é um pezinho, pé de galinha, acho que fala, né? Que a freguesa me trouxa aqui, ó. E eu fui inventar de fazer essa florzinha aqui. Faria ela inteira, normal. Mas, só que eu quis modificar assim, ó. Pra ela ficar com essa pétalazinha aqui pra cima. Olha só, que lindeza. Fica interessante, ó. Parece um girassolzinho. Um margaridinho, girassolzinho. Então, espero poder ter ajudado vocês. Tomara que vocês entenderem como é que eu tô fazendo aqui. Olha só que lindeza. E vocês façam de vocês de todas as cores, tá bom? Deus abençoe a todos. Olha só, que lindeza, ó. E ainda não terminei e nem passei nada aqui, né? Quando a gente ajeitar, ó, vai ficar muito lindo, ó. Olha só que charme. Deus abençoe a todos que gostarem. E quem não gostar também, fica em paz, tá bom? Deus abençoe aí. Deus abençoe a todos que gostarem. Deus abençoe a todos que gostarem. Deus abençoe a todos que gostarem. Obrigado.